E já é uma questãozinha do nível bom. O tempo necessário para uma oscilação completa de um pêndulo é denominado período. Então, já vou começar a desenhar um pêndulo. O pêndulo sai daqui, vem para cá e volta. É uma oscilação completa para ir e voltar. É denominado período. Período, se eu comprimento L do pêndulo, então, vou desenhar uma bolinha aqui para dizer que é um relógio, né? Se eu comprimento L do pêndulo e a oscilação forem pequenos, né? Aqui está um pouco exagerado, mas pequenininhos. Então, o período será dado por período igual a 2π L sobre G. Período é igual a 2π vezes raiz quadrada do L sobre G. Tá. Onde G é a aceleração da gravidade, né? Ah, tá. Que divida a gravidade. Use diferenciais para mostrar que o erro percentual em P é aproximadamente a metade do erro percentual em L. Entendi. Aqui, ó, Rian, você tem a seguinte função. P DL, né? Seria tipo F de X. É igual a 2π vezes raiz de L sobre G. Onde G é um número constante, 9.8. Tá. Eu vou deixar G porque tem mais casas decimais. Agora, antes nós tínhamos área de L igual a L quadrada. Aqui eu quero saber como que P varia com relação a L. Você vai, me permitiu, escrever isso de um jeito um pouco diferente, tá? Já que G é constante. Eu vou escrever isso 2π sobre raiz de G. 2π sobre raiz de G vezes raiz de L. Agora ficou bem mais fácil. Por quê? P varia com relação a L dessa maneira aqui, ó. É só fazer a derivada. 2π sobre raiz de G. Tudo isso aqui é constante. E aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz de L. A variação do período com relação ao comprimento é dada por essa fórmula. Agora ele diz, use diferenciais para mostrar que o erro percentual em P é aproximadamente a metade do erro percentual em L. Bom, o que que é um erro percentual, né? É o erro dividido pela medida que você considera exata. Eu vou dividir DP por P e depois eu vou dividir DL por L para achar cada erro, né? Mas eu não consigo isolar cada um, né? DP eu consigo, mas depois DL isso me parece que vai ficar meio estranho. Eu vou ver como é que eu vou conseguir fazer isso. Bom, DP por P eu consigo. Eu acho que eu consigo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse DL para o lado de lá primeiro. DP é igual a 2π. Vou ter que fazer como eu achava que não ia dar. Vezes DL. Agora eu vou pegar o DP e vou dividir por P. 2, vou escrever DP dividido por P mesmo. DP dividido por P, que é o erro do período, é igual a 2π sobre raiz DG vezes 1 sobre 2 raiz DL vezes DL. Tudo isso aqui dividido por P. P também é 2π sobre raiz DG. É a mesma coisa que está aqui embaixo. Vezes raiz DL. Agora é questão de simplificar, né? Este daqui eu posso cortar com este daqui. Não vou cortar esse raiz com esse raiz. Acho que não dá, hein? Vamos lá. DP sobre P. Esse é o erro percentual do período. É igual a 1 sobre 2 raiz DL vezes DL vezes, né? Esse aqui é raiz DL sobre 1, então multiplica por 1 sobre raiz DL. DP sobre P é igual, bom, raiz DL vezes raiz DL vai dar L. Vai dar L. Então, aqui vai ficar DL sobre 2 vezes L. Vou melhorar isso aqui um pouquinho. DP sobre P é igual a não tem muito o que melhorar, pode terminar aqui, ó. Então, a variação do período, o erro da variação do período, ele é proporcional a metade eu posso melhorar, ele é proporcional a metade do erro de variação do comprimento do pêndulo. A variação do erro no período percentual é a metade da variação do erro no comprimento. Foi o que foi pedido aqui, ó. Use diferenciais para mostrar que o erro percentual em P é a metade do erro percentual em L. O erro percentual em P é a metade do erro percentual em L. Ela tinha que fazer pensar bastante, assim, Ria, mas acho que foi compreendida, né? Sim, sim. Obrigado, professor. Imagina, imagina. Mais alguma questão, Ian, de repente, que eu possa ajudar aqui? Acho que dão mais trabalho para mim mesmo essas de erro percentual que às vezes é complicado até às vezes entender em que relação seria a derivada que às vezes fica difícil para mim, mas... É, é bucha, né? Vamos escolher mais uma aí. Alguns dos colegas aí, de repente, pode escolher mais alguma questão aí ou eu escolho qualquer uma aqui que eu quiser. Aquelas de aplicação L'Hôpital a gente fez bastante hoje, né? Aquelas lá são boas. vamos pegar aqui uma bem... Eu gosto dessas aqui, do Enfocando Conceitos. Vou copiar essa 36. 36. E aí E aí E aí E aí E aí o tempo necessário ele copiou mesmo eu digo que esse programa ele tem alguma coisa contra mim porque agora é indiscutível que não fui eu que falhei suponha que medido a 500 metros da base em relação medido a 500 metros da base de sua base boa a base de sua base o edifício o ângulo de elevação do alto do edifício seja 6 graus esse teta aqui é 6 graus vamos aumentar essa figura não aumenta de um jeito aumenta de outro aí esse ângulo aqui é de 6 graus determine uma aproximação linear local junto a algumas contas mentais para mostrar que o edifício tem aproximadamente 52 metros de altura então se eu tenho um triângulo vou aumentar um pouquinho esse teta para ficar mais fácil se eu tenho esse triângulo e aqui eu tenho um ângulo de 6 graus é um ângulo pequenininho aqui 500 metros qual que é a altura desse edifício eu vou usar trigonometria eu sei que o seno de 6 graus é igual a seno não tangente tangente de 6 tangente dá para fazer o seno também daria mas eu vou é porque a hipotenusa vai dar uns 500 também não vai mudar muito porque o seno é pequenininho mas eu vou tentar agora seguir todo o rigor possível por enquanto mas poderia seno é parecido com tangente igual a H sobre 500 se eu precisar dessa aproximação eu vou usar boa aí se eu precisar eu vou usar H é igual a 500 vezes a tangente de 6 graus o problema é que eu não sei quanto que é tangente de 6 e não tenho nenhum macete que me ajude nessa empreitada mas eu vou aproximar localmente porque eu sei quanto que é eu sei quanto que é tangente tangente de 0 talvez isso me ajude tangente de 0 é 0 mas eu também não posso vou ver vou fazer uma aproximação linear local para ver se me ajuda eu sei que tangente de 0 é 0 e eu vou aproximar a tangente de x eu vou aproximar por tangente de 0 mais a derivada da tangente de 0 que é secante secante ao quadrado de 0 vezes x menos 6 graus agora isso aí teria teria que estar em radianos para dar certo teria que estar em radianos então vou ter que colocar aqui 6 vezes pi dividido por 180 qualquer coisa eu substituo pi por 3 para fazer as minhas contas mentais então tangente de x só que lá eu vou ter que colocar 6 menos aqui eu vou ter que colocar 0 também porque o ponto que eu conheço é o ponto 0 menos 0 0 graus igual a 0 radianos então não tem estresse estou fazendo a aproximação linear local que diz que f de x é igual a f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0 estou fazendo essa aproximação linear local eu conheço para x0 igual a 0 então a tangente de x ela pode ser aproximada localmente por isso que eu estou fazendo esse aproximado a 0 secante de 0 secante é 1 sobre cosseno 1 sobre cosseno cosseno de 0 é 1 vai dar 1 então ela vai ficar igual a 1 vezes x menos 0 tangente de x igual a x tangente de x igual a x localmente localmente em x próximo a 0 tangente de x igual a x bom se tangente de x igual a x eu vou dizer que tangente de 6 é igual a 6 graus né então isso aqui é igual a 500 vezes 6 graus né só que tem que estar irradiando vezes 6 pi sobre 180 o computador está meio que travando aqui ó mas vou tentar escrever 180 bom 6 vezes 3 vai dar 18 isso aqui vai ficar 18 sobre 180 vai dar um décimo isso aqui vai dar mais ou menos 50 metros tá então a altura do prédio que nós calculamos para um ângulo de 6 graus deu de mais ou menos 50 metros aqui deu 52 porque foi calculado o pi de 3.14 né eu vou fazer agora o pi com 3.14 professor oi calculando com o pi deu 52,35 então legal que bom que você já fez para mim não sei fazer né então aproximadamente 52 a gente colocou pi para 3 né quem sabe se colocasse 3.1 né mas o importante que nós chegamos aqui na no nosso objetivo então fizemos uma aproximação linear local e chegamos na nossa resposta muito bem 35 use a aproximação a aproximação não linear local ele disse use essa aproximação aqui junto com algumas contas mentais para mostrar que a raiz cúbica desse cara dá 8.24 então eu tenho primeiro foi me dado uma fórmula 1 mais x elevado a quando 1 mais x elevado a k não 1 mais x elevado a k é igual a 1 mais kx na verdade foi feito uma aproximação linear aqui ó porque isso aqui é uma equação de reta né isso aqui é linear tudo que é equação de reta é linear isso aqui não isso é uma potência eu quero mostrar que raiz de 8.24 igual a 2.02 primeiro né depois eu quero provar aquele outro essa parece difícil 8.24 é igual a 1 mais 7.24 elevado a 1 terço né olha aqui ó o k vale 1 terço porque 8.24 raiz cúbica é igual a 8.24 elevado a 1 terço 8.24 é igual a 1 mais 7.24 isso aqui é igual a 1 pegar o lado de cada fórmula mais 1 terço vezes 7 fazer o vezes como x aqui né 7.24 eu vou dar uma olhada quanto que vai dar 1 mais 1 terço vezes 7.24 1 mais 1 terço vezes 7.24 3.41 vamos ver bom não deu deu 3.41 o que a gente fez 8.24 7.24 mais 1 dá 8.24 elevado a 1 terço 1 eu vou tentar a segunda parte eu vou fazer agora 1 mais 3.08 elevado na 3.5 isso aqui teria que ser 1 mais 3.5 vezes 3.08 1 mais 3.5 vezes 3.08 5.62 5.62 5.62 isso use a aproximação 1 mais x elevado a k igual a 1 mais kx junto a algumas quantas mentais isso aqui está um pouco estranho eu vou ver se essa aproximação lineária é válida primeiro vocês viram que não bateu nada né agora eu vou vamos apagar isso aí eu vou achar a aproximação linear local daquilo lá se f de x é igual a 1 mais x elevado a k eu vou encontrar quanto que vale f' de x primeiro f' de x é igual a k vezes 1 mais x elevado a k menos 1 vezes essa derivada ali que é 1 beleza agora a aproximação linear local vai ser f de x igual a f de x zero mais a a derivada vezes x menos x zero vezes vamos supor por enquanto está tudo de acordo vamos fazer mais uma linha nós fizemos aqui que 1 mais x elevado a k é igual a 1 mais x zero elevado a k elevado a k mais k 1 mais x zero elevado a k menos 1 vezes x menos x zero foi essa equação que nós encontramos ela não está igual aquela lá de cima ela até dá certo só quando x igual a zero só quando x é próximo de zero é que ela se iguala a essa daqui senão não tanto é que se eu fosse fazer raiz cúbica de 8.24 eu faria raiz cúbica de 8 eu escolheria o ponto 8 eu faria então x zero igual a 8 aqui é um terço o diabo que aqui é 1 mais x zero eu teria que fazer x zero igual a 7 até deixa eu ver se tem mais alguma questão em cima dessa que explique um pouco essa aqui porque essa aqui ficou estranha 1 mais x elevado a k igual a 1 mais kx até vou fazer o gráfico dessas duas funções 1 mais x elevado a k igual a 1 mais kx vamos fazer para raiz cúbica 1 mais x elevado eu vou colocar aqui na 1 terço tá raiz cúbica de 1 mais x igual a 1 mais kx 1 mais 1 dividido por terço 3 né vezes x isso aqui vai ser localmente isso aí dá certo localmente em torno do x só em torno do x igual a 0 que isso dá certo mas lá em torno do x igual a 8 já não dá mais certo o do x igual a 7 bom então essa aproximação ela só vale para quando o x está em torno de de 0 e aqui o x está em torno de 8 mas ele mandou usar aquela aproximação e não a nossa que nós acabamos de fazer como que a gente pode fazer usando essa daqui bom para isso para isso aqui para esse x se aproximar de 0 só se eu fizesse o seguinte 1 mais x menos 8 elevado na 1 terço troquei o x por x menos 8 igual a 1 mais 1 terço x menos 8 x tá bom então vou fazer estranho isso aqui x menos 8 ponto 24 elevado a 1 terço igual a 1 mais 1 terço vezes x menos 8 ponto 24 24 bom eu vou ver quanto que dá esse lado de cá eu vou ver quanto que dá esse lado de cá porque agora se eu colocar 8 no valor de x tudo isso aqui vai tender a 0 sim vai ficar 0 ponto 24 24 né e esses dois ficam parecidinhos tá então vamos lá 1 mais 1 terço vezes 0 ponto 24 negativo 1 mais 1 dividido por 3 vezes menos ponto 24 aí isso deu 0 ponto 8 61 professor oi acho que ali o seu colocou 30 30 ah tá ui não tem nada a ver o que eu fiz 1 divido por 3 1 divido por 3 1 divido por 3 1 divido por 3 opa lá em cima vezes menos 0.24 isso aqui deu 0.99 coloquei 30 de novo 0.920 de novo agora deu 0.92 0.92 mais 2 não não talvez eu tivesse que ter feito o contrário 0.24 positivo já vou ver por que deixa eu ver porque a raiz sobe claro né 1.08 agora vamos dar uma espiada aqui a gente chegou no não 2.02 é essa 35 eu não saio de cara dela eu faria primeiro a aproximação linear local nossa e aí eu colocaria 1 mais o 1 mais o mas não adianta também não ia sair por aqui também não ia sair sem calculadora vamos ter que pensar eu vou ter que pensar muito mais essa questão aqui ó a aproximação ela vale para x igual a 0 daí a gente vamos pensar aqui ó fazer algo semelhante mas acho que a saída é por aqui onde a gente fez 1 mais x eu sei a raiz cúbica de 8 então x menos 8 x menos 8 1 mais x menos 8 elevado a k igual a bom k é 1 terço igual a 1 mais 1 terço de x agora isso está legal porque essa aproximação linear local ela vale só em torno do 0 e agora nós estamos em torno do 0 em torno do 0 para o x porque vai ficar 8.24 menos 8 agora 1 mais 1 terço de x vai ficar 1 bom de x menos 8 aqui também deveria ser de x menos 8 troquei x por x menos 8 em ambos 1 mais 1 terço vezes 0 ponto 24 daí lá em torno de x igual a 0 ela subiu nós já calculamos isso 1.08 ela subiu 1.08 a diferença dela né se x se x fosse 8 se x fosse 8 se x fosse 8 se x fosse 8 né isso aqui o resultado aqui ia para 1 para x para x igual a 8 ponto 24 o resultado é 1.08 subiu 0.8 agora raiz cúbica de 8 é 2 raiz cúbica de 8 é 2 então ela subiria para 2 ponto 08 não mas aqui deu 2 ponto 02 bom vamos dar uma olhadinha no gabarito porque as minhas ideias se acabaram 35 da sessão 3.5 o gabarito vocês também tem acesso né eu deixei disponível para todo todo mundo livros e gabaritos aqui o gabarito o nosso capítulo é o capítulo 3 né sessão 3.5 já vamos abri-lo capítulo 3 e agora vamos a sessão 3.5 capítulo 3 bem mais para baixo eu acho que eu vi o prédio aqui para cima 3.4 3.4 3.5 qual que é o número Iaia tem 5 número 35 obrigado aqui parece ser bem mais fácil do que eu estava tentando fazer raiz de 8.24 raiz de 8.24 vocês vão dar risada como eu consegui complicar às vezes a gente complica muito mais do que precisa não ia chegar nunca na solução com esse raciocínio complicador sentindo que esse negócio está louco para travar olha aqui raiz cúbica de 8.24 é igual a raiz cúbica de 8 vezes 1.03 8 vezes 3 24 isso aí é igual a raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 1.03 e por que foi feito isso porque essa aproximação aqui ela só é válida para x próximos a zero eu não posso usar 8.24 posso usar só 0,1 0,2 coisa assim então raiz cúbica de 8.24 é igual a raiz cúbica de 8 que é 2 vezes a raiz cúbica de 1.03 e essa raiz cúbica de 1.03 é que eu vou fazer aquela aproximação aqui 1 mais 0.03 elevado na 1 terço é igual a 2 né 1.03 raiz cúbica que é igual a 2 vezes 1 mais 1 terço vezes 0 0.03 e isso aqui que vai dar o 2.02 né vamos ver 2 mais 1 mais isso aqui vai dar 0.01 2 vezes 1 0.01 vai dar 2.02 não precisa nem usar né isso aqui tudo ó essa soma aqui ó vai dar 1.01 vezes 2 2.02 né então o segredo tava nisso daqui vamos fazer a segunda agora pra sedimentar bem esse conhecimento então com o raciocínio nesse mesmo sentido né agora né depois que a onça tá morta é fácil brigar com ela né o raiz ou na 3 meios que seja né que é a mesma coisa que raiz também eu tenho 4.08 elevado a 3 meios eu vou eu vou tentar fazer o seguinte como como que eu vou transformar isso aí em algo que eu possa tirar a raiz quadrada bom tirar a raiz quadrada é fácil então vou fazer 4 vezes 1.02 elevado a 3 meios tá porque 4 vezes 2 dá 8 que vai dar o 4.08 isso aí é igual a 4 elevado a 3 meios vezes 1 ponto 0 2 elevado a 3 meios que é igual a 8 né 4 elevado a 3 meios é 8 vezes 1.02 elevado a 3 meios que é 1 mais 0.02 elevado na 3 meios que é igual a 8 vezes isto daqui eu vou substituir pela aproximação local 1 mais 3 meios vezes 0.02 isso vai dar 8 vezes esse aqui vai dar 1 mais 0 0.03 né porque esse vai ficar 1 vezes 3 e daí a soma desses dois 1.03 e vai dar 8.24 então toda a a esperteza estava aqui né em multiplicar por um número que você sabia a raiz né joga pra fora e depois faz a aproximação linear quando x é próximo a zero e aí é uma questão que me fez penar obrigado aí porque isso aí ajuda muito no aprendizado de todos obrigado pelo valeu meus caros um abraço a todos né já são 10 e 4 né vamos entrando em contato aí pelo Teams e com o aqui é o monitor né e até daqui a pouquinho na aula DGA tchau tchau tchau